Olá pela nossa décima nona tentativa de ter alguma coisa decente e minha cara tá olhando pra lá. Bom dia pessoal, tudo bem? Olha a minha cara de sono, com uma olheira desgraçada, porque a pessoa não dorme. Não é leite, mamada? Bom, estamos tomando um cafezinho, enquanto as nossas migas estão dormindo. Gente, é muito legal deixar elas dormirem mais. Mas todo mundo da miga tá acordado, né? Só que a Esteva, a gente, a gente, então vamos deixar ela dormindo. Quem liga pra branchar esse babelho? Eu ligo. Eu não sei pra onde eu olho. Quem que perde as amigas no mercado? Gente, isso aqui é a compra de quatro pessoas adultas, tá? A água que vem vai comer, são duas pessoas adultas, você fica bem, mandando. As pessoas que vão comer são mais adultas ainda. Aqui não tem isso. Só que não. E aí, galera, estamos com o Begoste Pé. Brennanite vai matar você, tá bom? É isso, beijo. Quem te se encontrou? Quem te se encontrou? Quem te se encontrou? Quem te se encontrou? O que seria o aniversário de sete anos de amor? Sete horas da manhã. Até ir pra outro planeta. Nós podemos até ir pra outra galáxia. Mas onde quer que eu seja, eu tenho certeza. Eu vou te encontrar. Vamos balançar o ritmo é calentão. Sente tu com um pai e filho. Seja o nível e pega. Nossa motorista. Vamos balançar o ritmo é calentão. Sente tu com um pai e filha. E aí, gente, tem sozinha, tem paquinha, tem caminhonete novinha que é pra gente passear. A minha vida é simpensinha, mas começa no pro shopping, não você me arrumar. A minha vida é o seu belo, na minha vontade, é de procurar. O coração, 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 o coração. Se eu sou capaz pra não te deixar pra trás. Estamos chegando aqui no nosso hotel. Normalmente não tem os meninos, eles vão vir mais tarde. Então é outro, mas o Clays Hotel. Pode se ajudar lá, será? Já? Eu não sei a gente. Fui, eu que vi primeiro, é minha, essa gatinha, o amor de um baladeiro. Vou mostrar o hotel pra vocês. Aqui é a recepção. A gente tá fazendo check-in. Chegamos de volta ao nosso quarto. De volta não, primeira vez que a gente tá nesse quarto. A minha mala tá aqui. Aqui é o nosso quarto. Aqui é o banheiro. Nossa, é o maior mesmo. Muito bom. Eu senti a luz aí, como eu tô pegando. Aqui é o banheiro. Menina, cê pode não confiar no que eu falo agora. Mas sei que tá doida pra me pegar toda hora. Ninguém vai desconfiar, ninguém precisa saber disso. Vai ser um lance apenas, sem compromisso. Não esquenta a cabeça, pode vir pra você ver. Que o Breno e Caio César vai mostrar para você. Fiquem of... Aqui é a cozinha. Aqui depois eu mostro. E aqui é a piscina. Hora de papai, embaixo do pé. Mal chegamos e olha a bagunça. No quarto da Stephanie e da Gabi. Estão fazendo as francelhas neste momento. Gabi, olha que profissional. E a Anitta aqui arrumando o presente. Um barco de bebê. Um barco de bebê. Beleza. Eu vou ensinar. Como a impressão de bebê, você ia aproveitar. Quando eu tô pegando, 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 eu tô pegando. Quem achou que eu tava na como é que é? Eles acharam que eu tava na pior. Sim, você tá na pior. Pessoa, bebe um pouquinho. Deixa eu parar a música. Olha como ela fica. Eu tô largada na cama porque eu tô com preguiça de tomar banho. Isso vai pro vlog, viu? Eu vou primeiro aqui. Tô na música, pode parar. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô sem dinheiro, vamos beber. Fala meninas, tudo bom? Aquelas que está a Stephanie que tá colando uns cílios em mim. Tudo bom, meninas. A Gabi tá lá. Que tem o tutorial de hoje. A Anitta lá no banheiro, a Gabi tá aqui. Gente, já tá se arrumando, a gente vai comer. Estamos fazendo aqui uma boquinha, não é mesmo? Que sim. É batata, a gente já comeu metade do meu papel do carregador. E tem pizza. Cadê a pizza? Abemos pizza. Como você está se sentindo nesse momento? Maravilhosa. Galera, tamo indo pro show. Não, não, você é da sua vida. Não é pra você falar que você tá indo pro show, eu tô sentindo. A gente tá indo pro show, galera. Olha isso aqui, ó. Pera aí. Tô bem estranha nesse ano. Isso é importante, gente. Eu também tenho, cadê? Tá preso. Tá com o seu crachá? Tá aqui o meu crachá. Aqui não, é. Pera, deixa eu virar. E as meninas aqui, eu tô indo pro hotel deles. Isso não é comum. Não existe nenhum. Ai, não existe nenhum. Mas morreu no carregador. Ó, eu sujei seu pescoço de Madu. Cadê a gente? Ah, ele tá tão bonitinho de barba, gente. Não aguento, né? Vai, entrega o problema. Esse é do? Não sei. Deixa eu ver. Pera aí, a gente tem que conferir. Que é diferente. Hã? Seu buchinho de cerveja. É de cerveja, né? Eu tinha uma dançada muito pro DVD, agora que eu tô mordando. Oi. Esse é pra você. Nome do Daily e das meninas. Eita porra. Mas agora você tem que ver o que tem no fundo. Fazer muito cuidado. Chinelo. Fazer com cuidado. Vai, tá, vem. Você pegou a carne na real. Você é o certo, entendeu? Esse. Beita, barbinha. E aí, como é que vocês fizeram esse aqui? Esse aqui, dois. Foi a Amanda. Eu desenhei. Olha lá, eu peguei hoje, né? Mas olha os dois. Olha os dois pés. Olha os dois pés. Olha os dois pés. Olha o outro pé, Caio. Olha os dois. O Caio é o anjinho e eu sou o anjo. Não, mas o seu é o contrário. Você tá narrando o chifo aqui, Brun? Não, é o que você tá dizendo. É o contrário. Você sabe se diferenciar? Não, ele não sabe. Porque assim, ó. No primeiro, ela colocou eu como um capetinho. No primeiro, ela colocou o primeiro como um... Esse cenário é massa, hein, cara? Gostou? Gostaram? Gostou? Gostaram? Vou mandar fazer pra mim também. Ah, tá. Você tem loja agora. Tá, tá fazendo. Explodiu. Ela sai dia 20 ainda, galera. Olha. Eu aposto que o Palmeiras vai ganhar. Ah, eu aposto que o Palmeiras vai ganhar. Então é uma barra de mil. Se o Palmeiras ganhasse, ele vai me dar uma barra de mil, cara. Se o Palmeiras ganhasse, ele me der... Tá, beleza. Fechou. Vai dar Palmeiras, né? Vocês estão molhados aí embaixo. A gente faz um luto. Pode ser? Bora. Tem que se molhar com o povo, rapaz. Chega o pano, só ele. Só de fora, sim. Trai uma cachaça aqui pra cima. E esse sentimento perdente Que se se bagunça na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não Passou, só a galera de baixo, né? A gente vai me dar um tempo, né? A gente vai me dar um tempo E eu vejo esse cara E a gente vai me dar um tempo E a gente vai me dar um tempo Entre um e um milhão Nosso ladrão e Eva O meu jureiro E meia tantas guerras Mas quando se vale a pena O amor Sofrerá Meio anão Que ninguém vai me dar um tempo Porque ela tenta Que a noite Filma o mundo Você vai me dar um tempo E vem me provocar Me lhe deu . Música 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 Bom, a gente esqueceu de gravar muita coisa, a gente gravou no show, gravou algumas coisas no hotel E vamos encerrar aqui com o ônibus de Breno Caio César logo a frente Estão indo embora, a gente está indo para o nosso hotel E acaba aqui o vlog do Daily Tchau BCC BCC não, porque o Breno ficou Música Além do arco-íris, só eu sei Música Música